Bora, coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça, cidadão Bora Coloca a mão na cabeça Tá, mão na cabeça, cidadão Mão na cabeça Coloca a mão na cabeça, rapaz Beleza, beleza Vai, zero, dois Vai, zero, dois Bora, desembarca Vem, vem Vem, com a mão na cabeça Vem com a mão na cabeça Vem Vem pra fora, cidadão Vem pra fora Bora, descoça pra mim Descoça, vira descoça Vira descoça, cidadão Vai lá O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Tá um sono, cara Então é canonista aí, cara A gente é uma fuminha Tá querido Já tá diferente Obrigado.